Salve, salve galera, só pra me atualizar vocês rapidão, eu tô na frente da minha casa e algo aconteceu aqui galera A gente acabou de estacionar o carro, nem desceu galera, nem desceu, né, a gente devia vir procurar aqui Galera, pra vocês verem, eu não, né, não guardei nem o carro, tá aqui na rua e eu ia entrar pra dentro de casa e o portão tá aberto O que a gente vai fazer? Já tamo ligado a câmera e vamos torcer galera, que esse garoto esteja aqui em casa de volta, né Vamos torcer, energia positiva desde esse começo desse vídeo galera, não sei como que tá indo as porcentagens de vídeos pra vocês Eu tô atualizando passo a passo, todo dia, ao meio dia E galera, chegamos em casa, o portão aberto Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva galera, pra ter as informações sobre o garoto e todos os vídeos que tá saindo eu tô atualizando Amor, energia positiva que seja esse garoto Vamos torcer que seja Se não for, vamos, 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 amor, que chato Galera, vamos torcer aqui, ó, aberto Vamos, amor, vamos, vamos Olha o mais, que diferente O mais, que estranho O mais, que estranho O mais, que estranho O mais, que... Vamos, como é que ficou? Ué, tá de susto, acho que eu não queria abrir a porta Parou Não é possível Não acredito Wesley? Oi Oi, Zane Oi Onde que você tava? Aqui Como aqui, Zanay saindo te procurar? Eu tava dormindo O que você tá fazendo aqui? Eu tô dentro de vocês e não achei ninguém Meu Deus Você não lembra nada? Que não aconteceu nada? Só dormiu e pronto? É, eu dormi Não tinha nada? Meu Deus do céu Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, Deus Galera, eu com todo momento do carro rezando pra esse garoto tá aí E eu... Aonde que você tava? Você fez brincadeira com nós? Se escondeu? Não, eu tava deitado ali dormindo Não, você não tava Não, eu acordei e fui procurar vocês e ele tava tudo aberto e o carro não tava ali Não, eu não assustei Não, eu não assustei ele, amor Olha o que eu tô com todo esse cara Você quer ir dormir? Aqui Mas o que você tá fazendo aí? Ele não encontrou nós Eu tava encontrando vocês depois que eu acordei Eu vou deixar as imagens Você tava sondando ali, não é isso? Com a ver? Eu tinha... Eu tinha acordado Aí eu ouvi fazer o meu quarto Meu Deus do céu Olha, se não fosse filmada eu não ia acreditar Meu Deus do céu É só por Deus nosso O que que tá batendo? Mike Que velhinho tá louca Vai aqui Vamos ver que ele tá Ai que susto O que? O cachorro entrou lá de baixo Embaixo da pia Embaixo da pia Sai o ração Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai Que estranho Que estranho A gente tem que cuidar o que a gente fala pra ele Pra ele não ficar com medo de nós Vai aqui Vai, tá ali Viu? Será que ele é sonâmbulo? Será, amor? Viu Mas esse garoto não tava em casa Não tava aqui em casa Mas sim, sonâmbulo Se ele abre a porta Ele vai pra qualquer lugar Mas ou não é chave dele Ou eu durmo com ele? Não, você vai dormir com ele Só que mesmo assim vai ter que tirar as chaves das portas Trancar e dar a chave pra mim Eu fico com a chave das portas Porque a gente não fez isso A gente não tirou a chave das portas Eu não sei o que eu faço Porque eu tô Tô feliz Na mesma hora Tô preocupado Estranho Eu tô ficando com medo Na verdade Não medo dele Mas Da situação A gente não sabe o que vai acontecer Daqui pra frente Não é que Eu não sei o que fazer Mas eu tenho que deixar Pegar as crianças Daqui a pouco A hora que acender Acender e aclarar é o dia Amor Eu acho que Eu vou dormir com ele Viu? E coloco a câmera Pra filmar Sim Se ele tem Sei lá Fica sonando Sei lá Se é isso que acontece Nunca vi isso na minha vida Viu? Nunca vi isso na minha vida Tá saindo 4 e 15 Vou falar 4 e 20 Viu? Faz isso A selva de tem a som Mas pelo menos você deita Ele se sente mais seguro Então você tem uma trilha aldinha? 5 e meia Clareia de Só que se eu levar A câmera lá Vai ter que ser Aquela câmera Ruizinha Da visão noturna Aí eu entro no quarto Coloco ela Por causa da claridade Por causa da claridade Se ele ver Que você tá filmando Ele dormindo Ele vai ficar com medo Ele vai achar Que você vai fazer alguma coisa O menino já tá traumatizado Por isso que eu falei pra você Se ele acha Que ele tá dormindo Ficou dormindo Eu tenho que deixar ele pensando isso Esse menino vai ter que passar Pra um psicólogo Eu quero tá Quero tá do lado dele Seja o que acontecer Eu quero tá do lado dele Não sei o que vai acontecer Daqui não adianta Eu tô cansada Eu vou deitar no quarto Eu vou deitar no quarto Então galera Eu vou Não Não Vamos fazer isso Vamos pegar aquela câmera Que é um pouquinho Qualidade mais ruim Que a gente consegue Firmar um pouco Visão noturna Né E aí a gente A gente faz isso Né Então quando você faz isso Eu vou deitar no quarto Eu vou aprontar tudo aqui E acompanha galera Que eu devo Ter deixado Tomara que o resto da madrugada Seja tranquilo É Que a madrugada Seja tranquila Tamo junto Que papai do céu Abençoe cada um de vocês E eu vou atualizando Né Pode ser que esteja Algum vídeo De correr daqui Dois Três segundos Ou como eu vou atualizando Pra vocês Eu não sei como que tá isso Galera Cabeça mil Né A gente tá registrando Tudo por segurança Né Pra nada Dá ruim Pra nós também Eu acho que a hora Que a gente deitar a cabeça Na cama A gente vai se tocar De tudo que a gente Acabou de fazer Porque agora a adrenalina Não tem Vamos fazer isso Tem rapidão Galera A gente já volta Galera O menino Tá dormindo Por aqui Olha ali O garotinho Eu vou dormir Do lado dele Vou dormir do lado dele E vou deixar a câmera Filmando Beleza A qualidade Pode tá ruim Um pouco Mas Vamos ver Que a gente consegue Registrar E E aí Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu. Tchau. 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 alguma coisa, mas eu acho que esse garoto ele tá dormindo, galera, e eu sonhei que ele tava na minha frente galera eu vou deixar a câmera filmando e vou tentar dormir, mas eu tenho certeza que eu sonhei que ele tava na minha frente e acordei com um susto, galera mas eu acho que ele tá tá dormindo, coitadinho, galera eu que tô com a cabeça mil pelos acontecimentos que aconteceu aí ficou, né cabeça mil e Deus me livre de acordar ele beleza, galera? Vou atualizando vocês